Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão me ver Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo Meu sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo Eu sonho de não ter Te sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Meu sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo Eu sonho de não ter Te sofrer pra aprender Meu passado e meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo Você já conhece tudo 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 Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Eu vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo Eu fui você Tudo Aqui Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma